Ah, além da palavra sou, tem um outro input que você precisa entender aí antes, que é a diferença entre as palavras both, either e neither. Precisa escrever? Either e neither? Muita gente fala either e neither também, é uma pronúncia que você também aceita, vai do lugar. Either e neither tem either, neither. Eu não falo assim, eu acho muito ardido. Parece meio alemão, parece um soldado nazista falando, eu prefiro falar either e neither, pra mim soa mais, não me afeta tanto, mas é up to you. Bom, eu não vou mentir, eu não sei exatamente em quais regiões se fala de que jeito, eu sei que tem os dois, entendeu? Eu já vi em série americana, either e neither, e também já vi either e neither, então eu não sei qual que é qual, digamos assim. Eu sei que o que eu estou mais acostumado a ouvir nos Estados Unidos é either e neither, então eu vou sempre pelas minhas referências. Então, either e neither, e both. Essas três palavras você precisa entender antes da gente aprender a concordar. Bom, both significa que você tem as duas opções, você pode escolher entre qualquer uma e não vai fazer diferença. Por exemplo, you can have both vanilla and chocolate. Olha a palavra que está no meio, and, both vanilla and chocolate. Você pode pegar os dois, não é? Você pode pegar, você não precisa escolher um, você pode pegar os dois, você não precisa escolher. É and, you can get both chocolate and vanilla ice cream. Pode pegar os dois, não precisa escolher. Se eu uso either, é só uma das opções que você pode escolher. So you can get either chocolate or vanilla. Aí muda de and para or, aí eu estou dando essa opção. Ou é um, ou é outro. You can get either vanilla or chocolate. You neither, obviamente, é nenhuma das opções. Então, you can't get, you can't get, you can't get, neither chocolate nor, any com or, nor vanilla. Que seria o nosso name, né? Neither chocolate nor vanilla ice cream. Nenhum, nenhum outro. Ok? É, either vanilla or chocolate, neither vanilla nor chocolate. Sim, sim. Porque a or, or dá uma ideia só, sem um N, or dá uma ideia de ou é um ou é outro. Que é a ideia que a gente vai passar com o either. Nor dá a ideia de nenhum, nenhum outro. Ok? Você coloca antes o either, o both, o either. Então, você já tem que saber o que você quer dizer antes, né? Porque você já precisa falar, olha, você não pode... A gente também fala assim em português. Você não pode pegar nem o de chocolate, nem o de vanilla. Você pode pegar tanto o de chocolate, quanto o de vanilla. Você pode pegar o de chocolate ou o de vanilla. Não é? Tipo isso. Bom.